Oi, pessoal! Hoje eu trago pra vocês a parte final do nosso tapete Gabi, tá, pessoal? Dei o nome de Gabi, que é o nome da filha da minha amiga Samila Crochê, Gabriele, o nome dela, e aí eu botei o nome do tapete de Gabi, tá bom? Então, pessoal, hoje eu venho trazendo pra vocês a nossa parte final aqui do nosso vídeo, ó, desse tapete aqui, como eu já falei pra vocês na primeira parte, eu já falei pra vocês aqui as medidas e o tamanho, né? Mas eu vou estar repetindo aqui pra vocês, o tamanho dele ficou com 77 por 50, 77 de comprimento por 50 de largura, e o peso ficou com 435 gramas, tá? 435 gramas, olha só, tem todo o detalhe aqui, ó, desse ponto puff, que ficou lindo, deu toda a diferença aqui no nosso tapete. A nossa florzinha aqui, que eu ainda não colei, eu botei aqui pra vocês terem uma ideia de como quem fica com florzinha, porque tem gente que não gosta de tapete com flor, então ele tem as duas opções, sem flor e com flor, e aí você decide qual é a sua preferência, se é com flor ou se é sem flor, se for com flor, você vai lá e bote sua flor, se for sem flor, você não bote, tá? Então, fica aí as duas opções pra vocês, com flor ou sem flor, aqui, mostrando pra vocês como que ele vai ficar sem a florzinha, por isso que eu ainda não colei ainda no meu, tá? Que era pra mostrar pra vocês as duas opções. Então, se você gostou desse trabalho, deixe seu joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho na opção de todas, pra não perder nenhuma novidade aqui, toda semana a gente tem uma novidade nova pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra nossa videoaula, nossa parte final. Bom, pessoal, finalizei toda a minha carreira, olha como é que está o tapete, ó, fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Fiz oito carreiras, na última carreira que eu fiz o aumento no começo e no fim, continuei com duas correntinhas, não mudei nada, tá? Continuei com as duas correntinhas, ele tá certinho, ó, tá retinho, então, não mudei nada, tá? Do jeito que eu fui fazendo, que eu falei pra vocês fazerem, eu fui fazendo. Então, eu já arrematei aqui o meu barbante, porque agora nós vamos estar trabalhando com esse bege aqui, ó. Então, eu vou fazer duas laçadas aqui na agulha, você faz aí como você tá acostumado. Aí, eu venho aqui, vou prender, vou fazer meu primeiro ponto, ó. Fiz aqui meu primeiro ponto, e eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto aqui, ó. Então, aqui a gente vai ficar com três pontos altos. Nas correntinhas, tem duas correntes, então, serão dois pontos altos, ó. E um ponto alto em cima de cada ponto, ó. Dois pontos altos nas correntinhas, um ponto alto em cima de cada ponto de base, ó. E vou repetir, vou fazendo dessa forma aqui, até chegar ali na parte oval. Um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, ó. Nas correntinhas, dois pontos altos. Se tivesse três correntes, a gente botava três pontos altos. Como a gente fez com apenas duas correntes, vamos botar dois pontos altos nas correntinhas, tá? Então, vamos seguindo até a gente chegar ali na parte oval. Na parte oval, também vai ser a mesma coisa aqui. Toda a volta, só de ponto alto, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, e depois vocês dão continuação. Ó, porque é só ponto alto que a gente vai tá fazendo, ó. Ponto alto aqui, ó. Ponto alto. Ó. Ó, ponto alto, viu? Agora, a gente vai colocar um ponto alto aqui em cima, do ponto puff. Dois pontos altos no intervalo de correntinha, que são duas correntes de separação. E mais um ponto alto em cima do puffinho, aqui, do pontinho puff. Dois pontos altos aqui, ó. No intervalo. E um ponto alto pra cada ponto de base, até o último ponto. Você faz o aumento aqui, tá? Quando chegar no último ponto, você coloca dois pontos altos, tá? E é só isso que você vai fazer. Continuar o aumento aqui, ó. Quando chegar aqui, você coloca dois pontos altos. Então, sempre no final desses bloquinhos aqui, você coloca dois pontos altos aqui. E o restante é só isso. Dois pontos altos aqui, um em cima do puff, dois aqui, um em cima do puff, dois aqui. E um ponto pra cada ponto aqui de base. E no último, você bote o seu aumento. Então, eu vou fazer o meu. E eu já volto com vocês pra gente dar continuação. Porque é só uma repetição, tá bom? Já, já eu volto com vocês. Bom, pessoal. Finalizei aqui toda a minha carreira. Olha, fiz assim, ó. Como eu falei pra vocês, está prontinho aqui, ó. Essa carreira. Ó, ficou assim, tá certinho, retinho. Então, agora eu chego aqui, eu finalizo. Finalizo, ó, com ponto baixíssimo. Fiz aqui os dois pontos altos na correntinha. Eu venho bem aqui, em cima do ponto, ó. Vou pegar aqui as duas, ó, as duas cordinhas, né? As duas laçadinhas aqui, ó. Pra ficar bem firme. Pronto. Venho aqui, fecho com ponto baixíssimo. Bom, pessoal. Agora, a gente vai estar trabalhando com o vermelho, né? A gente fechou aqui. A gente vai estar trabalhando nesse próximo aqui. Então, eu vou fazer aqui minha correntinha. Meu ponto, que eu gosto, minha laçadinha aqui, pra eu botar aqui na agulha. Faz aí como você tá acostumada a fazer. Aí, eu venho nesse ponto aqui, que é a frente desse aonde eu finalizei. Eu venho aqui. Eu vou prender aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ponto baixo. Agora, eu vou caminhando, ó. Com ponto baixo, em toda a extensão aqui, ó. Ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto aqui, ó. Até chegar ali na parte oval. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Eu vou fazer até chegar ali na parte oval. Aí, eu volto com vocês. Ó. Pessoal, eu cheguei aqui, ó. E agora, eu vou mudar a continuação aqui, ó. Um ponto baixo, ó. Cada ponto, a gente vai botar um ponto baixo. Ó. Em cada ponto aqui, cada ponto alto, um ponto baixo. No último ponto, a gente vai tá colocando o aumento, tá? A gente vai colocar dois pontos baixos, ó. Um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. E vai embora, ó. Um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, a gente vai colocar dois pontos baixos no mesmo lugar, tá? É onde a gente tem o nosso dois pontos. É o último aqui, ó. Onde a gente fez aqui o aumento, ó. Então, aqui, eu coloquei também dois pontos baixos. Vamos continuar com nossos aumentos, porque essa é a parte oval do nosso tapete. Então, esses aumentos é importante, pra que ele não fique emborcando, ó. E a gente dá continuação, assim, ó. Fazendo ponto baixo por toda a volta e respeitando aqui os aumentos, ó. Tá vendo? Tá ficando assim, ó. E a gente vai fazendo. Essa parte de ponto baixo, vocês podem estar utilizando qualquer sobrinha de barbante que você tenha, na cor que você for fazer aí, que você escolher fazer seu trabalho. Porque a gente vai usar muito pouquinho, porque como a gente vai estar fazendo só o ponto baixo, então, a gente vai usar pouco, pouquíssimo, pouquíssimo, ó. Então, qualquer sobra de barbante que você tenha aí, que você queira estar acrescentando nessa parte aqui do seu trabalho, você não precisa de muito, ó. Só uma sobrinha dá pra você estar utilizando, tá vendo? Então, não esquece de botar os aumentos aonde tem os dois pontos altos. No último, você coloca os dois pontos baixos também. E assim, a gente vai seguindo por toda a nossa volta. Fazendo só ponto baixo. E só apenas respeitando ali, aonde tem os aumentos. Ó, tá ficando assim, tá vendo? Então, eu vou fazer o meu aqui, aí eu já volto com vocês, tá? Não tem segredo, é só ponto baixo. Em cima, dois pontos altos. Ó, ponto baixo. No último ponto que a gente tem o aumento, a gente acrescenta dois pontos baixos, ó, no mesmo lugar. E vai seguindo em frente, trabalhando dessa forma, tá? Eu vou fazer o meu e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz toda a minha volta, olha. Então, eu venho bem aqui, ó, aonde a gente prendeu ali com ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui o meu último ponto baixo, ó, peraí. Vou trabalhar aqui o meu último ponto baixo, ó. Eu já cortei o meu fio, aí eu venho aqui, ó, bem aqui e fecho com ponto baixíssimo. E aqui eu faço uma correntinha que é pra gente fazer o arremate, certo? Ó, então aqui essa carreira já está pronta, ó. Esse aqui é o nosso fio que a gente vai continuar trabalhando com ele, ó. Eu fiz aqui toda a minha volta, ó, com a carreira de ponto, ó. Onde tinha os aumentos, eu coloquei os aumentos, tá? Então, agora, a gente vai voltar com esse aqui. Vou puxar ele aqui, né, porque eu deixei uma laçada grande aqui pra que ele não desmanchasse, ó. Vou puxar ele. Se você quiser cortar, pessoal, você pode cortar e arrematar. Eu não cortei, ó. Então, eu vou puxar ele pra deixar bem, bem, ó, bem ajustado. E agora eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó. Aqui no ponto baixo, ó, e vou fazer aqui nesse ponto baixo, ó, vou prender ele aqui. Vou puxar ele aqui de volta, ó. Ó, vou puxar ele aqui por dentro do ponto baixo. Aqui eu já subi, ó, um, um, ó. E vou fazer aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, aqui, pessoal, a gente vai dar continuação aqui fazendo pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui duas correntes. E aqui a gente já vai continuar trabalhando aqui, ó, fazendo um ponto, é, um ponto alto pra cada ponto. Esse aqui é o meu primeiro, tá super apertado, mas isso é normal, ó. Ó, então, agora a gente continua aqui trabalhando, ó. Um ponto baixo, um ponto alto em cima de cada ponto baixo que a gente fez, ó. E você, você, você vão caminhando aqui, ó, ponto alto, ó, em cima de cada ponto baixo, a gente vai tá trabalhando um ponto alto, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vamos tá trabalhando ponto alto em cima de cada ponto baixo aqui, ó, vai ficar assim, tá vendo? E a gente vai dar continuação aqui, ó, de ponto alto, ponto alto. Aqui, você pode fazer todo, toda a volta só de ponto alto. Por quê? Se por um acaso, ele der uma emborcada na parte aqui oval, na próxima carreira que a gente vai tá fazendo, ele vai se acertar. Então, você pode fazer essa carreira aqui todinha, só de ponto alto, tá? Todinha. Eu vou fazer, eu vou fazer a minha carreira aqui de ponto alto, e logo eu volto com vocês pra gente ir pra nossa, nossa próxima carreira, ó. Então, quando você chegar ali, quando você chegar, você der toda a volta com seus pontos altos, chegando aqui, você prende com ponto baixíssimo, e você já pode cortar o seu fio, porque a gente vai voltar pro salmão, tá? Então, faça toda a volta de vocês, quando chegar ali, prende com ponto baixo, né, que é o ponto baixíssimo, e aí, você já pode cortar o seu fio e arrematar, porque a gente já vai voltar com o salmão, tá bom? Então, eu vou fazer a minha volta aqui todinha, e já volto com vocês. Bom, pessoal, fiz toda a minha volta, como eu falei, tá vendo aqui? Tá assim, mas é normal, tá? Aqui a gente vai, ó, olha como é que está o nosso trabalho, ó. Isso aí é normal, porque agora a gente vai fazer a carreira do bico. Então, a gente vai voltar agora com a nossa cor salmão. Bom, a gente vai voltar com a nossa cor salmão, e eu vou dar uma laçadinha aqui, aquela laçadinha que eu dou, ó, uma e duas. Eu venho bem aqui agora, eu vou prender aqui, ó, tá vendo? Vou prender aqui, ó. Ó. Pronto, prender aqui, já é um ponto alto. E aí, eu vou contar aqui. Depois, a gente vai vir pra fazer o nosso leque aqui, tá? A gente vai fazer um leque aqui. Então, depois a gente volta pra fazer. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, ó, no quinto ponto aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto alto, ó. Dois pontos altos, duas correntes. Então, esse aqui, a gente vai fazer depois pra finalizar aqui o nosso leque, tá? Duas correntes, eu venho aqui e faço novamente, ó. Um leque, tá vendo? Fiz um leque aqui. Sem correntinha nenhuma, dou a laçada na agulha e vou pular. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu venho e faço novamente. Um ponto alto, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Escapou aqui, desculpa. Ó, dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, dou a laçada na agulha e faço. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu venho e faço novamente aqui, ó. Um leque. Ih, gente, tá escapando aqui. Pronto. Duas correntes, venho no mesmo lugar e trabalho novamente o meu leque, ó. Tá vendo? Então, esse aqui, não se preocupe, porque a gente vai finalizar depois. Vou aqui, laçada na agulha, eu vou pular. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu venho e faço outro leque. Ó. Dois. Duas correntes e dois pontos altos novamente. Ó. Dois pontos altos. Ó. Vou, novamente, laçada na agulha, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, novamente, eu faço. Ó. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos novamente. Ó. Isso a gente tá fazendo aqui na lateral, ó. Venho aqui, novamente. Laçada na agulha, eu falo. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto, novamente, outro leque. Eu tô fazendo aqui na lateral, no quinto ponto. Ó. Pra ele não ficar embabadando. Ó. Venho aqui, faço os dois pontos altos. Ó. Então, aqui, a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já temos aqui seis leques. Laçada na agulha. Vou contar um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu venho, novamente, e trabalho outro leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos, novamente, ó. Dois pontos altos. Então, aqui, a gente já tá chegando na parte oval. Mas, a gente vai fazer mais um. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto aqui, ó. Eu vou fazer mais um leque. Ó. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui no mesmo intervalo. Ó. Dois pontos altos. Ó. Novamente, eu vou dar uma laçada na agulha. Agora, eu vou pular. Um, dois, três. Aqui no quarto ponto. Aqui. Vou fazer esse aqui também no quinto, ó. Como a gente vai entrar agora pra parte oval, vou fazer aqui também no quinto ponto, tá? De agora em diante, a gente vai pular só três, tá bom? Ó. Então, até aqui, eu fiz pulando cinco pontos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Até aqui, eu pulei cinco pontos, ó. A gente tá aqui. Agora, a gente vai pular só três. Laçada na agulha, eu vou fazer. Vou vir. Um, dois, três. Agora, no quarto ponto, a gente vai fazer o leque, ó. Ó. E duas correntes. E dois pontos altos aqui no mesmo. No mesmo intervalo, ó. Dois pontos altos, ó. No mesmo lugar, a gente coloca dois pontos altos, ó. Uma laçada na agulha, você vai pular um, dois, três. Então, dando continuação aqui, ó. Ponto alto. Dois pontos altos, ó. Duas correntes. E dois pontos altos aqui no mesmo intervalo. Dois. Laçada na agulha, eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto, repito também aqui o meu leque. Ó. Dois pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos. Dois, ó. Ficando assim, tá vendo? Aí, eu venho no próximo... É aqui, ó. Laçada na agulha, eu vou contar um, dois, três. No quarto ponto, novamente, repito o meu leque. Então, pessoal. Na parte oval, a gente vai pular apenas três. Nas laterais, a gente pula quatro. Ó. Nas laterais, a gente pula quatro pontos. Na parte oval, três. Laçada na agulha. Ponto um, dois, três. No quarto ponto, venho repetir o meu leque. Ó. Então, eu vou fazer essa carreira todinha, até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuação. Até já. Bom, pessoal. Eu voltei aqui com vocês, olha. Antes de eu terminar, antes de eu dar continuação, porque eu lembrei de um detalhe, tá? Muito importante. Esse leque tem que ficar em números par, porque senão não vai dar certo. Então, a gente tem que fazer ele em número par, tá bom? Então, não esqueçam disso. Esses leques aqui tem que ser número par. Eu vou fazer os meus e vou contar, ver quantos eu fiquei, tá? E aí, quando eu chegar aqui, ó. Aí, eu volto com vocês e vou falar pra vocês com quantos leques eu fiquei. Se precisou eu fazer alguma adaptação pra eles ficarem com a contagem em número par, tá bom? Mas, por enquanto, vocês vão fazendo exatamente como a gente tava fazendo. Pulando cinco aqui, quatro aqui e dar continuação, tá bom? Me desculpe aí, tá? Mas, isso acontece. Eu nem cortei o vídeo, que é pra mostrar pra vocês que essas coisas acontecem. Então, eu vou fazer até chegar aqui. Quando eu tiver chegando aqui, eu volto com vocês. Vou dizer pra vocês quantos deu, quantos leques deu, se foi par ou ímpar. Porque, se foi ímpar, eu tenho que dar um jeito de ficar com par, tá bom? Vou fazer adaptações pra ele ficar com o número par, certo? Então, faz o de vocês e não esquece. Tem que ser número par pra poder dar certo esse bico de acabamento, tá bom? Então, eu vou fazer o meu. Agora, eu vou fazer o meu e volto com vocês, tá bom? Desculpe aí, mais uma vez. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, toda a minha volta, como eu prometi. Eu voltei aqui pra gente tá finalizando aqui, ó. Então, eu fui fazendo conforme eu falei pra vocês. Um, dois, três, quatro. Eu vou botar aqui, ó, no quarto ponto. Que aí vai sobrar um, dois, três e quatro, tá? Então, um, dois, três, quatro. Vou fazer um leque aqui também. Então, a gente ficou aqui com o número par, tá? A gente ficou, tá muito folgado esse ponto. Vou consertar, pessoal. Aqui, a gente ficou com o número par. A gente ficou com sessenta e oito leques, tá? Sessenta e oito leques é o que a gente ficou. E é o que a gente precisava ficar. O número par. Não podia ser, não pode ser ímpar de jeito nenhum. Se for ímpar, não vai dar certo. Ó, então, aí eu venho aqui e vou finalizar aqui o meu outro leque, ó. Que a gente deixou só esse pontinho aqui, lembra? Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto alto. E dois pontos altos. Duas correntes. Venho aqui e trabalho mais um ponto alto. Aqui, eu vou vir aqui, ó. E vou puxar aqui, bem aqui, no pezinho aqui onde eu comecei. E vou fechar aqui ele com um ponto baixíssimo. Ó, finalizei aqui o meu leque. Então, aqui, nós ficamos com sessenta e oito leques. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo pra dentro do leque, ó. Fiz aqui dois pontos baixíssimo. Eu venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Subo aqui as duas correntes. Pra dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou fazer novamente o meu leque. Aqui, eu vou trabalhar novamente o leque, ó. De dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Ó. Dois pontos altos, tá vendo? E agora, essa carreira, você vai fazer, novamente, ela todinha só de leque. Não tem segredo, ó. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Tá? Aí, você vem pro próximo leque e trabalha dois pontos altos. Tá? Dentro do leque, duas correntes, dois pontos altos. Dois pontos altos, tá? Aí, você vem pro próximo leque e faz dois pontos altos. Duas correntes de separação. E dois pontos altos no mesmo lugar. Então, você vai fazer essa repetição por toda a sua volta. Tá? Por toda a carreira, até chegar aqui, novamente. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. É só repetir leque dentro de leque. Tá bom? Já volto. Pessoal, finalizei toda a minha carreira de leque. Olha, a minha segunda carreira de leques. E assim está o nosso trabalho. Agora, eu venho aqui, ó. Vou finalizar aqui. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui pra dentro do leque. E aqui, eu faço um ponto baixo e duas correntes. Venho aqui e faço cinco pontos altos. Contando com as correntes, ó. Três, quatro e cinco. Cinco ponto alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Contando com as correntinhas. Venho pro próximo ponto e faço o leque. De dois pontos altos. Dois, duas correntes. E dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Dois pontos altos. Venho pro próximo leque e faço cinco pontos altos novamente, ó. Dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos, ó. Venho pro próximo leque e faço um leque novamente, ó. Ponto alto, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos novamente no mesmo lugar. Venho pro próximo leque e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Venho pro próximo, trabalho um leque. Dois pontos altos e duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Ó, ficando assim, tá vendo? Um a gente vai fazer cinco pontos, outro leque, um cinco pontos, outro leque. Agora, são cinco pontos novamente. A gente vai fazer, ó. Vai fazendo essa repetição. Ó, três, quatro e cinco. Vem pro próximo aqui. Trabalha aqui, ó. Ó, a gente tá chegando na parte oval. Aqui, a gente vai trabalhar o leque, ó. De dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Dois pontos altos, ó. Venho aqui, nesse aqui. Agora, eu vou fazer aqui. Seis pontos altos. Dois. A cachorra latiu aqui, pessoal. Então, aqui, ó. São seis pontos. Quatro. Cinco. E seis. Então, agora, é um leque. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Tá fazendo sozinho. Porque é muito fácil. Ó, duas correntes. Repito os dois pontos altos, ó. Dois pontos altos. Venho aqui, faço seis pontos. Então, pessoal. Na parte oval, a gente vai tá colocando seis pontos. Nas laterais, cinco pontos. Tá bom? Então, faz o de vocês aí. Eu vou fazer o meu. E depois, eu volto com vocês pra gente dar continuação. Então, não esquece. Um é cinco. Na parte aqui, na lateral, é cinco pontos. Um leque. Cinco pontos. Um leque. Na parte oval, é seis pontos, um leque. Seis pontos, um leque. Assim, vocês vão fazer por toda a carreira de vocês essa repetição. Eu vou fazer o meu. Eu já volto com vocês. Até já. Bom, pessoal. Olha só. Finalizei aqui toda a nossa volta. Toda a nossa carreira. Olha como é que tá ficando o nosso tapete. Olha. Eu gostei. Foi muito lindo. Eu tô achando que ficou. Foi lindo. Espero que vocês gostem também. Olha só. Então, agora, ó. Eu venho aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Tá? Ó. Subo uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco correntinhas. Gente, ele ficou certinho. Ó. Aqui, você pode botar mais pontos. Se você quiser. Nas laterais também, se você achar necessário, pode botar mais pontos. Se você achar que vai... Se vocês achar que vai repuxar, vocês podem botar mais pontos. Que isso aí não vai interferir nada no trabalho de vocês. Tá bom? O meu, eu botei seis na parte oval e cinco nas laterais. Tá? Ficou perfeito. Ficou ótimo. Então, aqui eu subi as cinco correntinhas. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou prender aqui pra ficar com um picôzinho, ó. Agora, eu venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto, ó. Três correntes, ó. E faço o picôzinho aqui, ó. Vou vir no próximo ponto, faço novamente, ó. Aí, eu venho aqui e faço uma, duas, três correntinhas, tá? Faço três correntes, aí eu venho aqui, ó. Faço o picô. Venho aqui nesse próximo e faço aqui, ó. Novamente. Um ponto alto, três correntes. E venho aqui, ó. Pra fazer o picô. Aqui, venho nesse próximo ponto. Então, aqui a gente já tem, ó. Um, dois, três, quatro picôzinho, ó. Que aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, aqui a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos e quatro picô. O último ponto, eu não faço picô. Aí, eu venho aqui, nesse ponto aqui, ó. Do meio e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, eu já venho pro próximo ponto e faço novamente, ó. Um ponto alto, três correntes. E um ponto, e prendo aqui, ó. Com ponto baixíssimo, faço o picô. Venho pro próximo ponto, faço um ponto alto, três correntes, ó. Venho aqui, ó. Aqui, e faço um ponto baixo, transformando um picô. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, três correntes. E venho aqui, ó. Pra fechar o picô. Venho no próximo, trabalho mais um ponto alto, três correntes, e um picô, ó. Venho no próximo ponto, e faço um ponto alto, viu? E aí, eu venho aqui, no meio do leque, e faço um ponto baixo. Venho pro próximo, e trabalho um ponto alto, três correntes. Aí, venho aqui, ó. No pé, aqui, aqui nessas correntes, aqui, ó. Faço um ponto baixo, venho no próximo ponto, e faço um ponto alto, três correntes, ó. E venho aqui, ó. Puxo aqui. Venho aqui, faço um ponto alto, três correntes. E venho aqui, ó. Faço novamente o picô. Venho no próximo, faço um ponto alto. Ó. Três correntes, e novamente o picô. Venho no próximo ponto, ó. E faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui novamente, prendo com ponto baixo, e vou fazendo essa repetição até eu chegar lá no final. Ó, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer por toda a volta. Aqui, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro picôzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos.